Olá queridas e queridas, hoje nós estamos em mãos aqui com quem? Nada mais nada menos do que o iPhone 11 esse amarelo bananinha aqui bonitinho, um banana bebê a gente poderia dizer eu achei essa cor bem bonita, eu gosto de pegar uns iPhones com cor diferente, o meu iPhone XR era azul esse aqui é amarelo, veio amarelo pra mim e eu gostei porque de todos que lançaram era a cor que eu mais tinha realmente me interessado e é o seguinte gente, a gente vai fazer um unboxing hoje, vai dar uma primeira olhada inicial, depois vai ter review tudo eu já fiz um unboxing do iPhone XR também, XR não, do iPhone 11 Pro Max, tá aqui no canal também e depois eu faço um comparativo entre eles porque eu vou trazer também o iPhone 11 Pro pra vocês vai ter toda a linha completa aqui no canal, e o que que acontece, antes de começar o unboxing eu vou deixar os links aqui na descrição pra quem tiver interesse, tá bom? mas eu acho que ele tá sendo um dos melhores celulares desse lineup que a Apple lançou porque ele tem muita característica dos iPhones mais caros, do 11 Pro e Pro Max só que ele oferece coisas que tipo, são o essencial sabe, o que precisa ter então a câmera, ele tem uma lente a menos, mas é a mesma câmera que você encontra no Pro e no Pro Max o processador é o mesmo, então tem muita coisa que é como tipo assim, se eu comprasse um carro que uma Ferrari por exemplo, que tem a mesma potência da Ferrari mais cara só que ela não vem tipo com banco de couro, ela vem com um banco um pouco mais simples mas o essencial você tem ali, um comparativo pra entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer, tá? mas vamos lá, ah, antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever, deixa aquele like maroto ativa o sininho pra receber as notificações e me siga nas redes sociais também, tá bom? então gente, é o seguinte, esse iPhone aqui, ele tá fechadinho no plástico, olha só vocês sempre reclamam né, que muitas vezes eu abro o produto antes mas eu costumo abrir antes de fazer o unboxing pra fazer um teste pra já poder trazer umas impressões iniciais pra vocês mas esse aqui eu deixei fechadinho, pra gente poder fazer o unboxing mesmo então vamos lá, ó, 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 eita que beleza o barulhinho do capitalismo, o da Apple é mais fácil que você puxa, ó ele já abre todo o papelzinho né então temos aqui a caixinha dele bonitinho as escritas de iPhone, iPhone aqui tem o símbolo da Apple na cor banana temos a caixinha mostrando que é de 256 gigas não, giga, tá? Não é gigas não se esqueçam de que se você precisa de mais memória, já compra a versão maior porque, gente, a Apple não tem expansão de memória em nenhum modelo tá bom? Poderia até, mas não tem, infelizmente então vamos abrir aqui tá, 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 ó, olha o bichinho que bonitinho, gente tá bonitinho esse amarelo, né? um amarelo bebê, bananinha temos aqui as duas câmeras então a gente tem a câmera principal e uma ultrawide com aqui o flash não temos a telephoto que vem no 11 Pro e no 11 Pro Max essa é uma das diferenças iniciais tá bom? Então vamos tirar aqui o bichinho ó, que belezinha tirar a película aqui barulhinho do capitalismo, beleza e temos aqui o bichinho deixa eu já ir ligando ele, né? porque ele tá zeradinho enquanto ele liga vamos vendo aqui, ó ó, já ligou aqui vamos deixar ele ligando aqui enquanto isso e o que nós temos na caixa? nós temos aqui um carregador de 5 watts isso é uma vergonha mas a Apple manteve o carregador de 5 watts né? que é um carregamento lento apesar dele ter suporte a quick charge a carregamento rápido ele vem com esse carregador aqui o que é uma vergonha mas tudo bem e nós temos aqui nossa, tá meio estourado aqui temos aqui o fone de ouvido padrão que vem na Apple com o cabo e o cabo aí, carregador que esse aqui ele vem com USB normal o 11 Pro e o Pro Max eles vêm com esta parte aqui em vez de ser USB ela tá vindo já com o cabo USB tipo C mas é Lightning aqui na ponta todos ainda a gente achou que talvez pudesse vir o cabo não Lightning o cabo USB tipo C digamos assim mas não veio vamos dar uma olhada na qualidade aqui de construção do aparelho olha só ele tem vidro aqui na traseira na lateral é um metal que tem um tratamento de cor meio fosco é uma cor um pouco diferente do que a gente vê aqui na parte de trás do aparelho vocês podem perceber e a Apple diz que esse metal aqui ele é pintado ele tem várias camadas de pintura então se você risca por exemplo isso aqui ele não vai ficar a cor do metal por baixo porque você tem outras camadas de pintura o que evita que ele vá descascando digamos assim com o tempo além disso nós temos o logo que veio mais para o meio aqui ele era mais para cima no XR o novo módulo de câmeras que vocês podem ver que é um módulo de vidro isso aqui é uma peça prensada única no aparelho então você não tem emenda nada que isso não é encaixado e as duas lentes aqui mais saltadinhas então você tem que usar uma capa para proteger isso porque ele fica mais alto em relação ao aparelho e o flash é uma câmera principal de 12 megapixels e uma outra wide de 12 megapixels também aqui na frente do aparelho nós temos uma tela de liquid retina que é a mesma tela que a gente tinha na geração anterior é uma tela IPS LCD que nós temos aqui que a Apple chama de liquid retina que é uma tecnologia dela que ela diz ter uma qualidade melhor etc, etc então assim a tela é exatamente a tela do iPhone XR não mudou nada você olhando aqui na frente o notch é igualzinho a lateral aqui é igualzinho não teve grandes evoluções em termos de design nesse sentido e o modelo o form factor do aparelho também é o mesmo eu gosto do XR que eu utilizava e o 11 a mesma coisa porque é um tamanho bom não é tão pequeno eu ainda prefiro o Max porque eu uso muito às vezes eu navego em site para desktop no celular então é meio ruim para eu navegar eu prefiro uma tela maior mas com uma mão só você consegue alcançar a maioria dos pontos da tela e tem uma pegada bem confortável para pôr no bolso também esse tipo de coisa mas não mudou muito a gente não teve ganhos de design a não ser essa mudança da câmera essa mudança do logo e tudo mais a Apple sim precisa dar um refresh nisso a próxima geração precisa tirar esse nó precisa vir com uma coisa um pouco mais moderna mas é um aparelho funcional que a gente conhece então tela não mudou nada quando a gente olha para o Pro e para o Max que eu já fiz até o unboxing tá do Pro Max eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês eles tem tela de OLED aí eles tiveram sim uma evolução em geração em relação a geração anterior tá bom então é isso que nós temos aqui ah na parte de baixo temos a saída de áudio e ele também tem saída de áudio aqui na frente e o falante gente é exatamente o mesmo falando que você vai encontrar no Pro e no Pro Max e eu gostei muito do som do Pro Max então acredito que vai ser mesma coisa aqui no iPhone 11 vou configurar agora aqui o aparelho e já voltamos já fiz aqui a configuração inicial rapidinho e olha só temos aqui o aparelho já com o iOS 13 rodando como eu falei para vocês a mesma tela o brilho está no máximo é um brilho muito bom eu sempre gostei do brilho do XR e aqui não mudou nada como eu falei para vocês então a gente tem uma tela bem competente com boas cores a tela IPS LCD o líquido de retina ele é até mais digamos um tom mais azulado uma temperatura temperatura de cor mais fria do que o Pro e o Pro Max que são telas de OLED eu prefiro até nesse sentido então é uma ótima tela eu sempre gostei não tenho o que reclamar do XR e o que nós temos de mudança aqui o sistema é tudo mesmo a Apple não muda muito isso já está o iOS 13 atualizado e tal mas a câmera aqui que é a principal novidade então o que nós vamos ter aqui a gente tem deixa eu colocar aqui a câmera principal e aí você dá um toquinho e você tem a câmera 0.5x que daí é a câmera ultra wide e a câmera normal principal tá legal em termos de vídeo aqui de filmagem você consegue filmar com as duas tá eu estou filmando e você consegue fazer a troca entre a filmagem sem problema nenhum tá vendo e você pode também fazer a troca assim se você quiser e as duas câmeras filmam em 4K a 60 frames por segundo você pode você só não consegue fazer essa troca em 4K a 60 mas eu sempre falei isso o iPhone pra mim é o celular que melhor filma e essa geração do 11 do 11 Pro e do Pro Max veio cabuloso em termos de filmagem tá com uma estabilização violenta em termos assim de manter a taxa de frame tá bem cabulosa também e as fotos também estão com uma nova tecnologia que você tem agora o modo noturno e você tem o Smart HDR que já funcionava muito bem tá melhorado e você vai ter o Deep Fusion que vai sair ainda não tá nessa atualização mas é uma tecnologia que ele você quando você liga a câmera pra tirar foto ele já tira algumas fotos antes da foto inicialmente a coisa de micro segundos assim aí você tira a foto principal e ele ainda capta mais foto depois e ele pega essas fotos todas essas fotos uma porrada de foto analisa quais os melhores pixels de cada foto dessas tiradas e monta uma foto com uma qualidade melhor ainda em termos de nitidez em termos de exposição e tudo mais e ele faz tudo isso automaticamente ele vai fazer isso sozinho você não vai ver esse processo acontecendo o modo noturno dele que a gente tem aqui no modo foto vocês não estão vendo nada por quê? porque ele tá identificando que não precisa de luz é automático o próprio celular define se ele vai ativar o modo noturno ou não a Apple não dá essa opção pro usuário eu acho que seria legal você poder ativar isso manualmente mas ainda não tem talvez a Apple coloque isso na frente a gente não sabe mas quando você vai tirar uma foto no lugar escuro ele já mostra ali que ele ativou o modo noturno e quantos segundos de exposição da foto ele vai tirar e você pode zerar se você quiser ou até aumentar um pouco tem uma certa flexibilidade outra novidade é que agora você pode tirar foto nele no modo retrato de qualquer coisa antigamente era só de pessoas agora como a gente tem duas lentes aqui trabalhando ele consegue fazer a profundidade de campo a medição e daí você entra aqui por exemplo no modo retrato e vou tirar um fundinho desfocado aqui então tirei e aí você tem aqui vou mostrar aqui pra vocês o modo retrato com fundinho embaçado e se sai muito bem ele faz o corte bem legal eu vou colocar algumas fotos para vocês verem só que é o seguinte o que é interessante a gente ver porque que eu acho que o iPhone 11 está sendo uma das melhores opções porque essas duas câmeras aqui gente elas são exatamente as mesmas câmeras que o Pro e o Pro Max que são mais caros você tem o mesmo sensor e qualidade de fotografia a câmera frontal também é a mesma coisa e a câmera frontal foi em 4K 60 frames também tem esse detalhe então você está pegando a mesma qualidade de câmera só que você não tem aqui no Pro você vai ter aqui uma telephoto que é uma câmera com zoom de duas vezes então você perde essa câmera mas você tem a mesma qualidade fotográfica o processador a gente tem aqui o A13 Bionic que é o mesmo que tem no Pro e no Pro Max é um dos melhores processadores do mundo atualmente um dos mais rápidos também então você vai pegar assim o essencial da melhor qualidade que vai ser a mesma coisa que os mais caros o que que muda a tela que é uma tela que você tem aqui PS como eu já falei para vocês a bateria dele é uma bateria que ganhou uma hora em relação ao XR o XR antigamente era o iPhone que tinha a melhor duração de todos os iPhones só que agora o jogo mudou o XR continua com uma duração ok eu não acho que a bateria do XR era maravilhosa eu acho que era menos pior de todas e agora ele ganhou uma hora então beleza melhorou ao que já era só que o 11 Pro e o Pro Max ganharam o Pro ganhou 4 horas de bateria e o Pro Max ganhou 5 horas então eles estão melhores agora do que o 11 que era o antigo XR então a bateria dele está melhorada mas não é mais a melhor de todas e eu estou usando o Pro Max e está muito boa assim não é que está muito boa ela está boa ela está o que ela deveria ser a tempos a Apple escutou e melhorou a bateria do aparelho para deixar compatível com os concorrentes que era uma coisa que a gente sempre falou que é a bateria era a dureza e agora isso finalmente foi resolvido no Pro Max coloquei um videozinho aqui para a gente fazer um teste rápido galera e olha só a tela tem um tamanho bom o notch é bem aparente não tem jeito não me incomoda a notch muito na verdade nunca foi uma coisa que me incomodou muito mas nas gerações atuais eu acho que precisa arrumar isso logo e a gente tem uma tela boa tem um detalhe que é importante falar que é o seguinte aqui ele mostra 1080p está vendo? a 60 só que essa tela ela não é Full HD ela é entre um 720 e um Full HD eu já fiz vídeo falando sobre isso na época do XR e tal mas ela é uma tela que ela emula o Full HD não senti problema nenhum no uso do dia a dia do XR o 11 vai ser a mesma coisa então é uma boa tela tem um ótimo brilho boas cores uma calibração bem legal e o som dele não está no máximo vou aumentar aqui o volume para vocês verem o som está bem alto e com uma espacialidade bem boa só que tem o seguinte meu microfone está aqui ele tem o som tanto aqui na frente sai por aqui e por aqui o que acontece? são os mesmos falantes em termos de qualidade sonora só que eu não sei se pelo fato do posicionamento no Pro Max eu acho que o som está um pouco melhor está com uma espacialidade um pouco melhor mas assim a qualidade sonora em termos de grave volume e tal é a mesma coisa realmente e é um som muito bom a qualidade tanto de gravação de voz do iPhone para a câmera como a parte de áudio para você escutar está muito boa deixa eu pegar aqui o Pro Max para vocês verem a diferença do tamanho da tela olha só então aqui o Pro Max versus o 11 tem uma diferença grande porque é 6.5 polegadas versus uma tela de 6.1 e esse lascado aqui é da película de proteção não é do iPhone eu derrubei ele e raspou a película mas pelo menos protegeu então vocês veem que tem uma diferença considerável mas de tamanho também de pegada também o 11 ele é mais compacto na mão para pôr no bolso e tudo mais para uso do dia a dia ele é um celular mais digamos assim rapidinho ele não é tão bruto até porque o Pro ele está muito bonito eu gostei desse fosco aqui só que ele ficou mais pesado ele está mais espesso então ele é um celular mais bruto que pode ser que não agrade a todos você tem o 11 Pro normal sem ser o Max porque esse aqui é o Max caso você queira optar pelas três câmeras também então só para vocês entenderem um pouco a diferença de tamanho que a gente está falando e vocês devem ter percebido uma diferença no brilho porque o Pro Max tem um brilho maior também consideravelmente maior em termos de câmera galera que eu não falei muito detalhadamente o que acontece eu vou testar ainda vou colocar algumas fotos para vocês verem de exemplo eu estou usando o Pro Max que vai ser a mesma coisa em termos de a câmera normal e a telephoto e está uma câmera bem legal está uma câmera muito boa o HDR está funcionando impressionantemente bem então onde você tem muita luz e muita sombra ele está conseguindo expor muito bem o Deep Fusion eu não quero testar ainda porque não chegou mas você tem sim uma câmera extremamente competente e eu gostei da Apple optar de ter colocado aqui a ultra wide em vez da telephoto porque a gente poderia ter uma câmera normal com uma telephoto como a gente viu no Pixel 4 que já foi lançado eu sou muito mais ter uma ultra wide e uma normal porque a ultra wide eu utilizo muito mais e a maioria das pessoas tem preferido para você tirar foto em lugar apertado para você tirar foto de arquitetura esse tipo de coisa então eu acho que foi uma escolha bem legal da Apple deixar a ultra wide aqui sacrificar a telephoto porque a telephoto poucas pessoas usam ela é uma lente mais para retrato que é mais fechada que a maioria das pessoas acabam não usando na composição então está uma câmera extremamente competente as imagens são bem nítidas é uma câmera que nem tem muito o que falar é uma das melhores que você tem no momento e ela vem já desde o 11 que é o mais básico entre aspas você já tem aí os mesmos sensores é isso que eu acho legal que a Apple ela consegue jogar algumas coisas aqui que são as principais como eu já falei desde o iPhone mais de entrada tá bom? assim agora outros pontos que são importantes falar preço dele ele veio por incrível que pareça ele veio mais barato do que o XR a Apple lançou ele aqui no Brasil acho que 300 e poucos reais mais barato do que o XR isso na história da Apple é uma coisa tipo histórica literalmente porque nunca tinha acontecido isso então mostra que a empresa está ouvindo as pessoas é claro que não é um aparelho barato ele está na faixa foi lançado na faixa de 5 mil e pouco a versão de 64 se eu não me engano então continua sendo um aparelho caro mas eu nem falo mais muito de preço gente aqui no canal já porque já bati muito na questão de preço antes a Apple pegava pesado nisso agora outras empresas também estão fazendo então é um nicho é um celular que enfim ele oferece muita coisa mas ele também custa caro mas pelo menos vem mais barato do que a geração anterior né e essa versão aqui é a versão Anatel é a versão já do Brasil outra dúvida que as pessoas têm é o seguinte se eu comprar fora comprar a versão fora do Brasil o 4G não vai funcionar a diferença é essa versão da Anatel ela tem a banda 700 MHz a versão de fora dos Estados Unidos se você comprar lá ela não tem a banda 700 MHz essa banda de 700 MHz ela tem um alcance maior ela é mais potente só que ela tem menos velocidade então dependendo do lugar que você tiver o 4G ele vai fazendo essas trocas ele lê tem três bandas no Brasil ele vai lendo e alguns lugares usam 700 MHz mas nos principais centros você não vai sentir tanta diferença eu acho é claro que se você puder pegar da Anatel é melhor porque você tem essa cobertura mas o meu Pro Max é uma versão de fora do Brasil e eu não tenho sentido diferença nenhuma e o meu XR também era de fora do Brasil e eu nunca tive dificuldades tá mas eu não posso falar pra você pega porque na sua região você não vai ter problema você tem que ver a sua região pra entender se vale a pena ou não pra você quais são as bandas que trabalham nas principais regiões que você normalmente está tá legal mas esse aqui é o iPhone 11 o bichinho tá bonitinho gostei bastante ah o teste de câmera gente eu esqueci roda o teste de câmera aí rapidinho bom galera vocês estão vendo a câmera frontal do iPhone 11 filmando em 4K a 60 frames por segundo tá todas as câmeras do iPhone 11 filmam nessa resolução as traseiras também mas você não consegue fazer a troca das câmeras durante a filmagem se tiver essa resolução então o que eu estou fazendo eu estou gravando em 4K a 60 aqui na frontal e quando a gente for pra traseira eu vou gravar em 1080p a 60 frames pra vocês poderem ver a troca de câmera ele consegue filmar em até 4K a 30 frames por segundo permitindo a troca de câmera mas como o meu vídeo está em 60 frames eu vou manter essa taxa de frame tá legal o áudio que vocês estão escutando é tudo do aparelho a imagem sem edição nenhuma é o arquivo bruto que sai do aparelho vocês podem perceber que a estabilização está bem boa a exposição está tudo certinho vou dar uma corrida aqui a estabilização deve estar legal o iPhone costuma ser como eu falo o melhor celular de filmagem que você tem disponível hoje em dia e a câmera frontal filmar em 4K a 60 é bem legal o foco é muito rápido na verdade eu acho que é foco infinito isso aqui não sei se ele tem alto foco mas aqui a exposição para mim está muito bonita vamos para a câmera traseira agora tá bom agora nós estamos filmando com a câmera traseira em 1080p a 60 frames por segundo estou segurando na mão o aparelho mesma coisa de antes e vocês podem ver aqui que o alto foco é extremamente rápido coloquei a mão aqui já focou voltou para lá não tem erro e eu vou trocar para a câmera ultra wide agora olha aí então olha como a gente ganha não liguem a bagunça que eu estava gravando o vídeo mas olha como a gente ganha uma amplitude quando a gente utiliza a lente ultra wide se eu voltar para a lente principal de uma vez só ela fecha fica num padrão normal de distância focal mas a ultra wide te dá essa opção aqui e para você se filmar assim também é muito legal porque é tipo como se você tivesse uma GoPro dentro do seu celular ela já tem esse ângulo um pouco diferente e a estabilização costuma ser boa também eu vou dar uma corridinha aqui para vocês observarem aí mas eu achei bem legal como eu já falei a Apple ter preferido colocar uma ultra wide do que uma telephoto já que nós temos só duas opções de lentes beleza? vamos voltar para o vídeo deu para vocês verem que a qualidade é muito boa comentem aqui o que vocês acharam mas é a mesma coisa como eu falei que a câmera do Pro Max que eu já tinha feito unboxing aqui no canal tá legal? peço desculpa de ter colocado esse teste de câmera agora de última hora de repente mas eu lembrei e não queria deixar passar as fotos vocês já viram e comentem o que vocês acharam também das fotos depois aqui embaixo das primeiras impressões e depois eu vou trazer um comparativo dele com os outros vou trazer um teste de câmera dele também para vocês de foto, de vídeo e tudo mais e o review completo é caro claro, tá bom? espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações para não perder os próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera